Porque a Polícia Civil de Três Lagoas deflagrou na última sexta-feira a Operação Mavic, que prendeu uma quadrilha que usava drones para jogar drogas e celulares dentro da Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagoas. Três pessoas foram presas de forma preventiva por envolvimento com a quadrilha especializada em tráfico de drogas. Os criminosos transportavam entorpecentes e celulares para dentro da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Para isso, o grupo usava drones. Outros três mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em residências, um deles em Campo Grande. Segundo o delegado da Terceira Delegacia de Polícia Civil, Fernando Casati, as investigações iniciaram no mês de novembro do ano passado, com a prisão de um rapaz que veio de São Paulo e seria o responsável pela manipulação dos drones para arremessar a droga. Na prisão dele, nós localizamos seis quilos de maconha, estavam fracionados em tamanhos menores aí, e com trabalho de inteligência, na época, apreendemos o aparelho celular dele, tinha algumas, depois do período de quebra, nós encontramos algumas imagens aí que relacionavam ao envio da droga para o presídio. Depois, com trabalho de inteligência, nós conseguimos identificar o mandante, o rapaz que teria contratado esse indivíduo preso para arremessar a droga, e mais outros dois envolvidos nessa prática. Ainda segundo o delegado, o mandado cumprido na capital aconteceu no presídio de segurança máxima, onde estava o mandante do crime e responsável pela contratação do rapaz preso em novembro em Três Lagoas. Na ocasião da busca e apreensão foram apreendidos 17 aparelhos celulares, na penitenciária, na cena em que eles se encontravam. Já em Três Lagoas, a polícia encontrou durante a operação uma arma de fogo calibre 22, seis munições intactas, uma caixa de drone e celulares utilizados para pilotar os aparelhos. E as investigações agora continuam para identificar mais envolvidos no esquema criminoso e apreender também os aparelhos que foram utilizados aí para arremessar o entorpecente. Os drones não foram apreendidos? Sim, não foram apreendidos, não foram encontrados. Além dos policiais da terceira delegacia de polícia civil de Três Lagoas, a Operação Mavic contou com o apoio da equipe da Delegacia Especializada de Repressão a roubos a bancos, assaltos e sequestros de Campo Grande, além da Polícia Penal. A Penitenciária de Segurança Média abriga atualmente mais de 700 detentos e constantemente registra ocorrências deste tipo. Em dezembro de 2022, uma pessoa foi presa ao tentar arremessar droga para dentro da unidade prisional. Já em outro caso, policiais penais encontraram um drone próximo ao muro lateral da penitenciária que seria usado para o transporte de entorpecente.